Música Meu coração não sabe voltar nos rios E a minha cabeça já está tão vazio E mais a primeira vez Ainda não me lembro Talvez eu seja o seu passar Mais uma página Que o povo O seu de arancada Sonho, choro, fico Quem resta a minha escuraça Só pra ti Quem quer esta página Música 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 Música